Você quer aprender sobre plantas medicinais e ter na sua casa a sua planta para pegar a hora que você quiser fazer o seu chá? Então venha fazer o curso Fito Raiz, fitoterapia das raízes às flores, saber milenar que alimenta e cura. Neste curso você receberá vários bônus de como fazer o seu jardim, plantas para aumentar a imunidade, também o curso de aromaterapia com os benefícios dos óleos essenciais, a oficina fitonic e vários outros bônus que você não pode perder. Entre agora mesmo e se inscreva! Conheça agora o meu segundo jardim aqui na minha casa. E eu vou mostrar para vocês como está ficando o meu jardim. Não tem 30 dias que eu comecei a fazer esse jardim aqui no fundo da minha casa. Apesar de ser no fundo, é jardim, porque aqui é um cantinho aonde eu venho todos os dias. Olha que lindo! Olha os detalhes! E não está pronto ainda, mas eu não vou resistir. Eu preciso mostrar. Olha só! Não tem 30 dias que nós plantamos. vocês plantaram junto comigo. Olha que fofura! Ainda está sendo organizado. Faça também, você, o seu jardim medicinal e aproveite as maravilhas, os benefícios desse jardim, para sua saúde física, mental, ocupacional, econômica, familiar, social e ecológica. E aí 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 E aí